A PODER NO NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS Ele salva, cura, liberta e purifica A PODER NO NOME DE JESUS O INFERNO SE ABALA EM NOME DE JESUS CADEIAS SE QUEBRAM EM NOME DE JESUS As portas se abrem EM NOME DE JESUS Milagres acontecem EM NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS Ele salva, cura, liberta e purifica A PODER NO NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS Ele salva, cura, liberta e purifica A PODER NO NOME DE JESUS O INFERNO SE ABALA EM NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS CADEIAS SE QUEBRAM EM NOME DE JESUS As PODER NO NOME DE JESUS As portas se abrem EM NOME DE JESUS Milagres acontecem EM NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS Ele salva, cura, liberta e purifica A PODER NO NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS Ele salva, cura, liberta e purifica A PODER NO NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS